Minha Terê, Terê, Terê Penso em você em todo verão Já vou lhe ver, menina fresquinha Ó clima bom pra uma curtição Dedo de Deus, gostosa terrinha Venho querendo descanso de lá Você recebe sorriso de cá Não tem ainda tal poluição É quaresmeira, ó falho no chão Minha Terê, Terê, Terê É todo rio curtindo você Nossa Terê, Terê, Terê A Teresópolis queremos você Não há tumulto, medo, tensão É só quietude, fofinho, rincão É uma boa, tá o aconchego Tá com tudo e bastante chamego Tem muita gente curtindo, querendo Fica por cá, sem grilo, vivendo Descontração e ar, respirando Todos em festa e se gratificando Minha Terê, Terê, Terê É todo rio curtindo você Nossa Terê, Terê, Terê A Teresópolis queremos você Céu azul, lua, montanha, jardim Fim de semana, programa pra mim Feriado outra vez com você É uma alegria transar com Terê Vou ficando descanso da guerra Nesta serra com verde que é mato Pobre rio, melhore a terra Quero você de novo um barato Minha Terê, Terê, Terê É todo rio curtindo você Nossa Terê, Terê, Terê A Teresópolis queremos você Música 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 Tchau, tchau.